Olá, tudo bem com você? Com o objetivo de ampliar e te dar cada vez mais recursos para que você aumente o seu conhecimento na área de radiologia, eu voltei no site da Agência Internacional de Energia Atômica para te mostrar mais e mais recursos e locais que você pode aprender muita coisa legal. Então, eu quero te mostrar uma área que é chamada o HIPOP, que é Radiation Protection of Patients. Então, é a proteção radiológica dos pacientes, porém, tem informações para profissionais como você e também informações direcionadas para pacientes e público em geral. Dá uma olhadinha aqui. Então, veja que as dicas aqui para profissionais de saúde, elas estão divididas por área. Então, radiologia, radioterapia, medicina nuclear, procedimentos intervencionistas, odontologia e ainda outras especialidades que utilizam, de alguma forma, as imagens. E aqui são as informações voltadas para o público. Vejam que aqui a gente tem raio-x, a tomografia, procedimentos intervencionistas também, medicina nuclear, radioterapia e bracterapia. Aqui embaixo nós temos as notícias e aí eu vou te mostrar aqui um local muito legal que você pode ter materiais em português. Então, você vem aqui em posters e leaflets. E aqui vai ter alguns posters que você pode escolher em português sobre algum assunto que você queira conhecer. Então, sobre gravidez, aquele cartaz de informações que é importante deixar nos setores de radiologia. Aqui a gente tem um poster que está relacionado à proteção radiológica em tomografia. Então, você pode vir aqui e escolher português. E ele está em PDF. Você pode baixar, você pode salvar no seu computador. E aqui ele tem 10 recomendações de proteção radiológica dos pacientes em tomografia. Então, você pode ler e conhecer aí e aprender muitas coisas interessantes em proteção radiológica. Lembrando que o site da agência, ela busca levar o máximo possível de conhecimento, de informação para a população e para os profissionais para que o uso das radiações ionizantes seja o mais consciente possível e o mais seguro possível. E ainda aqui, eu quero te mostrar que existe mais coisas que você pode aprender. Então, tem aqui um poster direcionado à proteção radiológica para crianças em procedimentos intervencionistas. E aí, como eu te ensinei, você pode vir aqui, entrar, escolher aí o português. E aí, ele abre e vai te mostrar aí as recomendações necessárias. Então, de novo, são 10 recomendações de proteção radiológica em procedimentos de intervenção em pediatria. Então, tem coisas muito interessantes que você pode entrar e aprender demais. E agora, para finalizar, eu vou te mostrar aqui a área de webinar. Então, aqui em webinar, você pode vir aqui embaixo e escolher algum tema que foi falado em algum mês. Então, geralmente, eles fazem algum webinar sobre algum assunto importante que a comunidade profissional ou mesmo científica deva conhecer. E olha que interessante, nós temos aqui um webinar de junho que é em português, que foi uma profissional da Universidade de Coimbra que fez, que são dicas e truques em tomografia. Então, você pode entrar aqui. Você vai ter informações sobre o evento, sobre o webinar. Veja que aqui está em português. Aqui tem os objetivos. E aqui sobre a oradora, quem expôs sobre o assunto. E você vem aqui, Recorded Broadcast. E aí, você vai assistir o webinar gratuitamente sobre um evento que é mundial, que fica na rede e todo mundo pode ter acesso. E essas informações são informações extremamente importantes para os profissionais da área da radiologia. Então, veja que essa área do Repop, você pode aprender uma série de conteúdos também. Então, lembrando que aqueles materiais que estão em inglês, você pode copiar e colocar no seu tradutor para você saber tudo o que está sendo falado lá. E espero que nesse vídeo bem curtinho tenha contribuído aí para você explorar mais o que existe internacional para que você fique na ponta do conhecimento, para que você esteja sempre antenado em tudo o que está acontecendo na sua área. Não se limite somente a tudo o que está escrito em português, né? Ampliem muito mais seus conhecimentos, procurem coisas novas e coisas que mundialmente são divulgadas. Então, espero que você explore mais aí o site da Agência Internacional de Energia Atômica. Caso você queira conhecer mais conteúdos, deixe aqui nos seus comentários abaixo, dê sugestões de novos vídeos. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau! Tchau!